e aí ele tá triste aqui tá triste que tá triste a gente vai ser aqui na live A gente foi trollado, a gente tava brincando, ele ficou triste Os caras o dia inteiro fizeram falar comigo, não deram comida, não jogaram bola comigo Não ficou legal não, mano A gente ficou 24 horas sem ir lá com o Andy E aí galerinha, foi isso? A galera na live aqui, ó, Rania, Cauã, Luiz, Marcia, Gustavo, GTA5 Galera, a gente acabou de fazer um vídeo, mas eles me ignoraram bastante Manda um beijo pra galera, manda um beijo pra galera Galera, um beijo, viu? Até a próxima e fui! Tchau 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 Tchau